Grita amor, e eu gosto quando vocês têm amor Gosto do seu beijo, do seu sorriso Tem magia, tem feitiço, sou doidinho por você Gosto do jeito que me consome O seu cheiro, da fome, eu me arrepio por inteiro Você foi me testando, me chamando, perguntando o que eu gosto de você E eu vivo assim rolando, ou se amando, ou se amando Mas agora eu vou dizer Grita amor, e eu gosto quando você grita Grita amor, gêmea amor, e eu gosto quando você gera Chora, sanfona Você foi me testando, me chamando, perguntando o que eu gosto de você E eu vivo te rolando, ou se amando, ou se amando Mas agora eu vou dizer Grita amor, e eu gosto quando você gera Grita amor, gêmea amor, e eu gosto quando você gera Grita amor, e eu gostaria Você é meu amor, é meu amor E eu gosto quando você grita, 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 grita Você viu como que eu tô ensaiado com as mulheres aqui? De novo Eu passei a tarde inteira ensaiado com elas A mesma coisa todo dia Eu vou te mostrar só o meu lado de cá O meu lado de cá sem cantar Sem cantar, só no um, dois, três Um, dois, três O seu lado é aliado, meu quer ver? Um, dois, três Vocês vão ajudar ele? Vamos fazer assim então Daqui do meio pra cá As mulheres sorteiras é minha E daqui do meio pra cá As mulheres sorteiras é sua Hoje tá parecido Hoje tá parecido Você viu, né? Então tá Daqui pra cá Na hora que eu falar Grita amor As mulheres grita forte Não vai ajudar o lado de lá, gente Pelo amor de Deus Se vocês gritarem bem forte Eu desço aí embaixo Que eu vou com vocês Combinado? Mas eu quero escutar um grito Pra judiar meus ouvintes Pode ser? Então tá Eu não canso em perder Perto Daqui pra cá Vocês são minhas Só me ajuda aí, tá cabelo? Vai ajudar lá, hein? Pelo amor de Deus Quer ver, ó? Um, dois, três Grita amor Mais uma vez, mais uma vez Eu acho que eu nem vou fazer do lado de cá pra você não passar vergonha O que foi? Acho que eu não vou nem fazer do lado de cá pra você não passar vergonha Rapaz, ali tá forte, hein? Vamos humilhar esse coitado aqui? Mas não, irmão O melhor gosto que você fez do que você fez da coisa Deixa eu ver Eu não gosto nem Eu gosto de humilhar Dá o toque aí, vai Vai Eu acho que você fez do que você fez do que você fez da coisa Eu acho que você fez do que você fez do que você fez da coisa